O impacto da pandemia sobre o setor de eventos foi devastador. A empresa da Fernanda organizava cerca de 30 congressos e reuniões como essas por mês antes da crise. Para sobreviver, ela apostou no online e mesmo assim precisou reduzir a equipe. Tem muito terceirizado para os eventos, né? Você contrata um mês, dois meses, três meses, serviço temporário. Então isso a gente teve que suspender durante a pandemia até para essa retomada e começamos a trabalhar só com a equipe que já estava registrada. Mas houve sim uma demissão. A Fernanda encabeçou uma negociação com o comitê da prefeitura que avalia as flexibilizações e sugeriu fazer um evento piloto para mostrar que o setor está preparado para voltar. E deu certo. O projeto é como se fosse um piloto de um congresso, né? A gente está definindo o tema ainda para se ter. Então as pessoas vão chegar, nós vamos convidar a imprensa, vamos convidar as pessoas da área da saúde, né? E os próprios profissionais de turismo para que eles também saibam como eles vão receber as pessoas. Como é que um pessoal da limpeza vai fazer agora, quais são os procedimentos? Como é que uma recepcionista vai atender, vai entregar o material se tiver, né? Então todo o processo a gente quer fazer passo a passo, criar um vídeo, né? Para disseminar como vai ser o nosso trabalho a partir de agora. Assim como a Fernanda, muita gente teve prejuízo e até quebrou nesse período de pandemia. Mas agora, em Goiânia, a esperança volta a surgir para eles. Na última sexta-feira, a Prefeitura de Goiânia publicou um decreto que autoriza o retorno de eventos de negócios para até 150 pessoas. Além da lotação reduzida nos eventos, o comitê também pede cuidado com os espaços. Dentre os principais pontos, cabe ressaltar que os eventos vão funcionar nesse início com a capacidade máxima de 150 pessoas, com até 50% da capacidade do espaço, mantendo o distanciamento de pelo menos um metro e meio das pessoas e dois metros para cadeiras e mesas com demarcação no piso de onde está ocorrendo a palestra ou a reunião. O último decreto também autorizou a reabertura do zoológico de Goiânia no próximo dia 14 e o retorno de caravanas na região da 44. Os comerciantes comemoram e prometem cuidado para receber os clientes. Na próxima terça-feira, deve acontecer outra reunião do COI para discutir a volta também de eventos sociais, como os casamentos em Goiânia. A Fernanda acredita que o assunto merece atenção, já que toda a rede de trabalhadores que depende dos eventos está prejudicada. Nós, como organizadores de eventos, a gente se reinventou e foi a parte de fazer evento digital. Mas a pessoa que trabalha com serviço de segurança, de limpeza, por exemplo, a montadora do estande, como se não existe mais evento presencial, como é que a montadora vai sobreviver, que ela não tem uma feira para montar. Então, nós temos uma cadeia tão grande, produtiva do turismo, de eventos, de negócios, que é inestrópria, né? Você não recebe o turista mais aqui, o participante do evento, o taxista que não tem para quem levar, quem vai receber é o restaurante que não tem mais os participantes. Então, é uma cadeia de prejuízo, mas a gente viu que essa retomada já foi uma esperança. Então, é uma cadeia de prejuízo, mas a gente viu que essa retomada já foi uma cadeia de prejuízo.